É, sobrou um pessoalzinho, né? Vou passar o meu amiguinho aqui. Senhor da floresta! Senhor rei da profundidade! Senhor rei da profundidade! Com armas! Tem como ele correr, o perdão Guerreiro é elegante mas recupera rapidinho Pronto para servir Minha vontade é sua Eu vivo para servir a Ariel Mestre da Vila Espera ai Acho que tudo o que eu queria colocar de você Mas hoje eu coloquei Ariel Principalmente as magias Então acho que a partir daí você pode colocar o que você quiser de ponto Mas se bem que tem umas coisas ali em cima que é melhor eu pegar Zoom Vamos para cá Ao sentinela é a minha província né Piramide flutuante Vou deixar com eles aqui Pra eles também vai ser uma floresta então tá ótimo Agora aqui provavelmente vai ser mais rápido eu descer indo de boassa mesmo Passar direto pelo Marcos Ulfhardt aqui Ele está controlando a floresta mas só vou estar agachando em chegar lá em cima dela Wood Elf Spellweaver Wood Elf Spellweaver Tegalã Tegalã pode se jogar aqui Olha esse cara aqui Esse cara aqui atacado é o Wood Passa para o amiguinho aqui Passa para o amiguinho aqui Vaxina Ultra Vaxina Ultra E aí, rapaz, isso que é interessante, hein? Despertar as florestas. Quando intrusos estão por perto ou o perigo se agrava, os outros preferem despertar as árvores e as raízes do subterrâneo para esmagar os seus invasores, né? Ao invés de tomar uma ação direta a eles mesmos. Desse jeito, os outros podem evitar serem detectados e até cada criatura pode proteger a floresta, mostrando sua reputação terrível, até mesmo assustando orques e manados ululantes e não se afastar dessa região. Ok. Como eu posso te assistirem? Reservas mágicas. Toque das Fadas é uma boa. Agora aquela magenta meio interditada, né? Tem um ponto que eu não posso usar. Cascalho. Bom, todo mundo meteu o pé aqui, né? O Hermangorch desceu, o outro veio aqui pela água. Vamos atacar aqui a ilha da pedra despedaçada. Apenas essa é uma grande escada dos lanche. Por que quebra? Vamos atacar aqui a ilha da pedra? Vamos atacar a ilha da pedra. O'resila! O'resila! Esse aqui... Vou pegar por hora, Eu não vou conseguir acampar ainda. Então, essa porra. Ah, pode ficar, velho. Você tem que apertar o Borde Ryan agora. Pode ficar, eu que passei a cidade. Ai, meu Deus. Pode ficar. Mais alguma? Ah, eu poderia passar para você, né? Ah, por hora eu vou ficar com ela. Depois eu te passo. Até esqueci que tinha esse vassal lagartinha aqui. Pode colocar aqui. Especialista atacar guarnição. Quem falta? Arvorizão casca grossa. É... Vem aqui para Salzem Mundi. Passa para o nosso amiguinho aqui. Você... A gente não alcança o Belacor, o que é uma coisa bem triste. Vem até aqui. Vem até aqui. Aqui a gente vai para o Santuário de Azulia. A gente vai para o Florian. O culto do excesso, com certeza eu não vou libertar eles. Eu posso te passar um gerreal aqui, velho. Eu não vou acreditar uma palavra que você disse. Mas fale com ele. Ah, por favor. Seu requer é razoável. Aqui você pode agora vir por baixo. Para a gente atacar a Islanet por baixo. Gladelord, em seu serviço. Gladelord, em seu serviço. Eu vi um mau aberto. Arara. Arara! A gente alcança a Toralec? Alcança. Então finalmente a destruiu o Tulares? Que tal? Dê umге que aquele rango do Oro tranquilo. Esse cara já está há 80 anos, viu? Enchendo o saco, velho. Nunca vi essa facção durar tanto. 110 turnos e o cara está quente. Eu tenho que meter uma marcha para chegar ali. Vamo lá. Nossa, tem indica pra caramba essa varnição. Acho que dá. Ainda vai ter a habilidade da arca negra para fechar com chave de ouro. Mas tá bom. Eu posso meter ele a bait aqui também, mas é melhor não. Ai, que está desdegos. Vamos. Vamos agora. A torre level 3. Vamos lá. 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 Gente, para de dançar no portão e bate aí. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. N humor. Vamos lá. Vamos lá. Ai, 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 ai. Não, 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 não! Rápido, quebra o portão! Apenas que eu tenho um dragão pra tacar a torre pra mim. Tá pô, aí eles tem 80 Acho que vou meter a enganada mesmo Muita torre pra tankar mais um tempo Falta aí pra quebrar o portão gente, 49 de vida Carambolas Carambolas Eita pomba Carambolas 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 A Coração da Força Carambolas Carambolas Reposiciona-se Carambolas Não precisa de uma pressão ali atrás Parece que é meio estranho, mas tudo bem, é isso que eu preciso Para o Reino Inferno Essa sombra atirando a gente livremente aqui não dá não Carambolas 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 Mas ainda tem muita gente. Os caras chutaram meus monstros já para fora. Mas agora eu consegui colocar uns arcane em posição que vai dar uma forcinha. Para Ariel! Glória ao Reino Inferno! Mas olha, a pancadaria está generalizada aqui. Os caras de Athol Loren! Se tem uma coisa que defina o Dr. Warhammer é essa loucura que está acontecendo aqui nessa batalha. Mas espera aí que vocês estão presos aí vai dar bosta. O Dr. Warhammer é essa loucura que está acontecendo aqui nessa batalha. O Dr. Warhammer é essa loucura que está acontecendo aqui. Estou pronta e pronto! Eu... Hold lá! Estava jogando a árvore no meio e não tinha sido a melhor ideia do mundo. Agora não tinha enganado. Para o Dr. Warhammer! Argonis e Jakras! Straight away! Esta é minha! Estava jogando a mágica! O Dr. Warhammer é minha! O Dr. Warhammer é minha! Fica ja mange! Estava jogando no meio de jogo! Rewatchers! Vixi, tem uns dragão aqui, hein. Saudades com as animações coronizadas de dragão, olha lá. Ainda tem, olha só que coisa. No caso, meio que se fodeu, mas ainda tem, vamos saber. Blade, Capitão! Ainda. Retire! O que é isso? Ainda. Nos abençoe! Ainda. O que é isso? O que é isso? Vocês estão tirando vocês do que estão olhando pra eles? Ainda tem... O que é isso? O que é isso? Enfim! 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 A escola de magia de Ateolora do mod. A vida tem que prosperar! Enfim! Valdiradores! Church! Ateolos! Enfim! 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 Beleza, aqui a gente conseguiu empurrar todo mundo! Perfeito! Ficou muito sacrifício, mas... Tá indo! Ainda tem uns dragão ali... Não, aquele tá fugindo! Então, pegar essas sombras agora aí... Essas ziric que tá fugindo... Batalha tensa da porra... Essa torre daqui? Não! Vou tentar... Nesse ponto eu quero pegar! É lá de cima! Vai atrás deles aí! É! Valdiradores! Com haste! Flatten eles! Valdir a cada! Valdir eles! Eu... Eu... Eu acho que é melhor vocês voltarem daí, na verdade, hein... É... Que agora que os Akele estão conseguindo atirar livremente... Poxa vai aparecer na cara aqui... rápido! Somos o Tarlus! O que é que eles são? A CULH! O que é que eles estão recebendo? Defendidos do Apple Loren! Eles têm uma desgraça. Cacete! Agora pronto! Entendido! Flaxida! Com haste! Espírito que já estamos prontos! Nós podemos parar! Uma velocidade! Para a nossa senhora! Prontos! Prontos para a batalha! Prontos! Prontos! Hustos! Carabes! Prontos! Espírito! Desenvolve! Prontos! Prontos! Prontos para a batalha! As monias e as monias! Quero não perder os guardiões dessa. Rangêas. Rápido! Com haste! Nós vamos continuar! Não está saindo flecha, velho! É meia dúzia de flecha? Vixe, volta, volta, volta! Tem mais sombra lá atrás, hein? Vamos lá! Para os mundos eternos! Os árbitros escuro! Nos árbitros escuro! Nos árbitros escuro! As armas escuro! Para Isha! Vamos lá atrás da Carabes! Os árbitros escuro! Acho que era uma greve mesmo que estava rolando ali. Mas ainda não sabe? Os árbitros escuro! Os árbitros escuro! Os árbitros escuro! Os árbitros escuro! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Lá! Vamos lá! Azra! Ataca! Vamos lá! Agora deixa a torre tirar deles, né? Você não capturou a torre aqui? Essa é a sua natureza! Guarda-se! 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 Estou esperando a chamada! Guarda-se! Guarda-se! Agora! Guarda-se! 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 Vamos gastar essas munições ai que parece que não dá para brincar não. Ela não morreu mas ela correu então vai morrer agora. Agora como eu vou matar você amiguinho eu tenho pouco nessa munição. Acho que eu vou até gastar essa munição aqui nessa ida agora. Prontos para ordens. Para El Dregor. Nós somos Tarlis. Rápido. Infantilidade. Nós entendemos. Azrae ataca. Bota eles. Direito! É isso mesmo. Rápido. Vá! A morte para todos. Aqui ela também consegue atacar mas tem mais obstáculos para ela certamente. Até eu chegar no ponto. Já deu também né? Então vem todo mundo para esse lado aqui. Ainda tem esses seres humanos aqui ó. Vá! Vá! Por que você não morrer? Ah! Faltem-os! Vai ser fechado! Todos os unidos chegam aqui! Faltem-os! Prontos para rodar Pelo, proteja-me! Prontos! Prontos e esperando! A escuridão vai vir! Vai ser feito! Prontos! Primeiro ataque! Let's hunt! Sim! Rewatchers! Kill them! Life must prosper! Beleza! Tem duzentos e não sei aonde Para a batalha! Ethel Loren! Abre eles! Prontos! Arrepagar e preparados! Caralho! Nossa, é desse ponto aquela torre ali? Nossa, é muito longe! Vem pra cá, esquece a ele aí, já que ela não quer brigar com a gente E aí temos um probleminha, né? Com haste! Mas podia ser pior, podia ser outra guarda-negros na garota Rewatchers! Kurnos, abençoe-nos! Nós somos tirelessly! Ruff, em velocidade! Ruff, em velocidade! Muitos de Athel Loren! Para a Lady Arya! Dancadores de guerra! Para a Lady Arya! Entendido! Armados e prontos! Karnos! Seus ordens? Neste! They scream...! Ha! Yes! Flip-Leaf! I... am already... Ataca! Aí! A voz da aglomera e a cinza! E a justiça da raiva! Traga a cor da raiva! E descanso pra caimbra! Preciso de nosso coração! Agora que o Anzerte tá do lado de fora aí. Nossa, muita gente, cara. Até que eu achei que ia perder mais tropa, mas... Até que cabe de boa ali, pelo que eu tô vendo. Perdi três guardiões desse aqui, nem tanto. Tava com pouca vida, chegou a hidro por trás do que tinha corrido. Ainda bem que essas águias eu não tô ajudando eles, né? Tava com pouca vida. Eu tava dando aquela hidratada. E aí, tio, boa noite. Tchau, tchau. Algumas coisas aí em SP são num ritmo diferente. Minha avó foi internada hoje, tocou o mercapaço e já teve alta. Oxi. Isso é bom, então. Só falta essa cidadã aqui. E essa galera aqui é o quê? Cristais negros? Cristais negros tá bugado. Deve ter unidade dele separada pra cada lado. Quando eu mandei atacar lá, o cara tá indo pro outro lado. Tá ótimo. Tá, peraí. Parece interessante, velho. Tá, eu errei. Eu só perdi um arqueiro e os três guardiões. Segundo exército, a gente não perdeu ninguém. O dragão não morreu? Caralho, como ele não morreu, velho? Mano, esse dragão, ele tava no meio de quatro arqueiros brigando com o dragão inimigo. Herói. Tá aqui eu vou ocupar por hora. Quem já leu. Agora eu acho que não tem mais nenhuma cidade na mão da desgraça desse Tuaris. Que que eu perdi mais? Eu observo. Eu observo. Cara, esse dragão, ele fez alguma magia sinistra. pra sobreviver, viu tio? Isso com certeza. Quem falta? Pelo visto, ninguém. Pelo visto, ninguém. Tá, se não tem mais ninguém pra mexer. Então, é isso. Uma terra que tava toda fudida de corrupção vampírica. Tá bonitinha agora. O que tá saindo de mod agora pra fazer essa mudança de mapa, velho? Eu já vi mudança de mapa pro caos, com corrupção ficando mais neve no mapa. Os reis da tumba colocando tudo transformando no deserto. Tem muita coisa assim que tá saindo agora na oficina, velho. Será que o Gavi vai querer atacar a gente? Não, ainda bem. Porque eu tô machucado. Acho que é o mesmo cara, na verdade, que tá fazendo. Não é outro, não. Por favor, que você não alcance aqui, velho. Ah, ele alcança. Ai, meu Deus. Nem foda que esse cara alcança aqui, velho. Puta, lá você vai todo o meu planejamento, né, velho. Ah, que saco. Eu realmente não achei que ele alcançava pior. Bom, é flechar ele. Nossa, mas tem 30 moedores de alma. Nossa, mas tem 30 moedores de alma, cara. 8, 7. Todo o progresso vai ser jogado fora. Ai, ai, vamos lá, né. Vamos ver se a máquina pode controlar, pelo menos tanto faz. Pelo menos esse moedor de almas do Slanesh não tem projétil. Pronto para o ar. Tenta aí chegar um lado bom nisso tudo. Pronto para o Slanesh não tem projétil. Pronto para o Slanesh não tem projétil. Pronto para o Slanesh não tem projétil. Ataca! Tentamente. Pronto para o Slanesh! Meios inimigos! Os caras correm assim 100 por hora ou vocês querem esperar chegar do lado pra sair com ele? Oh, morto os caras moças, viu? Pronto para o Slanesh! Pronto para o Slanesh! Não tem que fazer o Slanesh! Pelo menos. Revoters! Com cestu! Apple, Lauren! Para a Cine! Para o Slanesh! Tô conseguindo ir mexer na barra de vida do cara, olha Tô conseguindo ir mexer na barra de vida do cara, olha Tô conseguindo ir mexer na barra de vida do cara, olha Matem esse príncipe demônio Tô conseguindo ir mexer na barra de vida do cara Tô conseguindo ir mexer na barra de vida do cara, olha Tô conseguindo ir mexer na barra de vida do cara, olha Tô conseguindo ir mexer na barra de vida do cara, olha Tô conseguindo ir mexer na barra de vida do cara, olha Até a vez, carados e listados à batata, à vez Tão a presença. Eu não posso parar! Arredados e prontos! Para o frio! Desenvolvido! Desenvolvido! De preferência escolhido! Não, 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 não! Não, não, não! Não, não! Aplausos Tá quase, só mais um tequinho. Boa, deu um monético verificado lá atrás. Tá mirando esse rolo de almas que agora. Os órgãos, procuram-nos! Eles vão morrer! Orgão, matem-los! Procuram-nos! Que tal! Oxi! Sobre foi pela metade. Cara, aqui tem mais um moedor ainda. Retover! Lá danças de guerra! Vencemos? Não creio. Não creio que a gente ganhou isso aqui, velho. Tem que matar o moedor ali. Caraca amigo, ele sobreviveu, galera, tudo está perdido. Só o primeiro exército inteiro. Mas porra, velho. Finalmente, cara. Sobreviveu mais gente do primeiro exército ainda. Surpreendentemente. Só me dá aqui, meu. Tá, agora tem o exército na cara e eu desço a sussurrar, olha aí. Aqui está um full ainda. Foi de base. Zao Ming está puto, velho. Ah, você é louco, tem isso aí também, né? Quarenta pontos pra distribuir em um turno? Tá louco, velho. Aperta o botãozinho no 3 aqui agora de colocar automático e se embora. Agora dá até pra fazer isso, mas... Nossa, no 2 ter essa paciência e colocar quarenta pontos em um turno só. Por isso que eu odiava fazer exército de herói, velho. Quando vocês pediam. Todo turno era vinte pontos pra colocar, velho. Meu Deus, velho. É muita coisa. Seus palavras e o coração são profundas. Minhas hãs vão se guardar por você. Incarem a porta. Os elfos negros e os elfos nobres adorarem os Elfos da Floresta Só que eles não se meterem na guerra do lado oposto, já é motivo pra você gostar deles Esse cara é mais de boa do mundo É só deixar eles quietos no mato Você está antes do rei no rosto, fale e eu vou considerar... Eu sinceramente não vou ficar me preocupando em bater o exército do Belegar, porque vai vir exército de Skaven da invasão e é até bom que o Belegar esteja aí. Ele que lute! Por que aquelas cidades ali pra mim tem zero relevância? Opa! Ih, rapaz! Vai vir pra cima? Não entendi. O que você veio aqui? Mano, o que você está fazendo no real, mano? Falhou a bait... Você não alcança aqui nem ferrando. Como, cara? Meu Deus, o cara atravessou o mapa inteiro, velho. Olha o Vlad também. Cacete, anda pra porra, velho. Ah, não vou perder a mata, não. Tchau. Pelo menos o Vlad vai morrer porque ele veio em marcha. Vai nada, mano. Os caras... Os vampiros burlam todas as regras que você conhece de pós-batalha. É uma coisa de louco, velho. O cara tá vivaço aqui ainda. Só falta poder andar ainda. Aí quebrou. Tá bom. Eu vou ver se eu liberto o Kislev ali na cidade deles, já que o Exército do Caos tá aqui na esquerda agora, né? Se eu libertar o Kislev aí a gente tem uma força a mais aí pra lutar aqui em cima, porque tá foda, cara. Ah, pronto. Agora tem o Azazel também vindo aí. Meu Deus, eu tô brigando com todos os caras do caos, velho. Todos. Acho que só falta vir o Sigvod e o Kolek. O resto todo eu tô brigando, velho. Eu acho que já que tá começando a invasão, na verdade, mas ainda tem outra invasão em cima dessa invasão que já tá acontecendo. É muita coisa pra lidar, velho. O exército do Caos do Caos do Caos que te abril no teu cavalo. Não. Eu estou levando para a nobilidade. O que está acontecendo aqui é vassalo do Arkham. Não tem ninguém para segurar ele. Deixa aqui... Ah, irmãos... Só vocês para resolver essa treta aqui em cima, viu? Pode ser esse cara aqui, sei lá. Caçado selvagem começou. Pode chegar com a cidade aqui. Arara morreu em batalha. Sabedoria do Choupo. O Choupo... O que é o Choupo? Cresce, depressa e fica forte. Crescimento mais 25. Duração de recrutamento menos um turno no mínimo. Significado... Choupo. Eu não faço deck que é isso, velho. Atenção... Choupo. Comum às árvores do geno Opulus, das Salicáceas, Cultivadas como ornamentais ou pelas madeiras. Álamo. Choupo branco. Populus alba. Ok, é um tipo de árvore. Então tá bom. É... Vamos colocar aqui pra você... Em solo fértil. Por onde Ariel passa, a flora sente em um verdejante despertar, para prover sustento e abrigo ao povo da rainha. Custo de construção menos 20% para todas as construções na província local. Tempo de construção menos 20% para todas as construções na província local. É... Em reina gerada por todas as construções, mas 5% na província local. Tá. Então, Orion... Ataque esse cara aqui. Vamos resolver essa treta aqui. VAMPIROS VAMPIROS É... Foda-se... Ataque essa merda aí, velho. Realmente... Só estrigou, velho. Você tem minha espada. Agora volta para cá. Realmente... Pega de Péssio ainda. De quem, mano? Ataca! Nem vi que esse cara tinha fugido pra cá Bom, isso deu uns pontinhos legais aí pra floresta Agora a gente coloca a dádiva da floresta Cada galho, ramo ou tronco de Athel Loren Está aí fundido com o incrível poder da natureza Em sua forma mais bruta Reativação menos 25% para Dardo da Perdição e Frutos do Carvalho dos Tempos E dá pra colocar nível 2 também Que aí vai aumentar o uso de habilidade mais 1 E a reativação de 25% vai pra menos 50% Zoom A gente está praticamente full, então agora é descer e se embora Aqui agora Pula pra cá Vem pra cá Cascalho Será que isso não daria origem a uma invasão de vampiros anti-vampiros? É, só se fosse... É, sei lá Aí eu acho meio estranho ainda É que não é igual aos eventos das Irmãs do Crepúsculo, aquele perro lá que você... Por exemplo, você ajuda lá o Sportacus, né, e ele fica atacando a cidade dos elfos negros Mas atacando só com efeito, não fica de fato uma facção atacando ele Mas se fosse uns eventos assim, aí talvez não daria pra dar uma penalidade nos mortos-vios Vixe, cada um foi pra um lado Vixe, cada um foi pra um lado Vixe, cada um foi pra um lado Vixe, de outro lado Perfeito. Perfeito. Eles vão fazer melhor uso do que eu aí. Onde você está? Vamos destruir esse orque selvagem aí. Pior que os orques selvagem eles são... Ah, deixa que nem apareceu a opção. Porque eles são um povo mais caipira dos orques. Até os eventos aparecem falando isso, que eles são caipira. Então, dá até para justificar. A gente tem que chamar eles em vassalos se eu quisesse. Os orques caipira? Agora... Arvorizão... Até aqui a gente tem um probleminha, né? Dois, na verdade. Se eu atacar o Belacor ele vai correr 100%. E não é garantir que eu consiga atacar ele duas vezes. Mas... É, não deixou. É, não deixou. Mas esse cara aqui... O exército dele não está tão forte também. Além dos rejeitos nomados. Então eu vou encarar, velho. Está em marcha mesmo. Floresta agradece. ق Obrigada, Cobran. Deixa eu abrir aqui pra esse cantinho antes. Boa! República. ID 2 no Turca! Verdade! Não baque! Foi o Reza! Arvores são de level, peraí... Mar Alto, onde você está? Vamos aqui para Vitevo. Essa região tá uma bosta, velho. Enclave dos Trusrinas. Não é bem que leve, né, mas... Serve. Beleza! 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 É... O cara chama Yuri? Sempre terá um Yuri em seu level. Não tem jeito. Não tem jeito. Hummm... Poxa, apareceu para recrutar o Regimento Nomado das Dríades. Pelo Global. Tanto não. Tá, eu prefiro matar o Arcanegra primeiro, já que... É mais ou menos que eu matar Fax Plays. Porque matar o exército de Slanesh não vai me ajudar muita coisa agora. Por favor, tenha destruído essa facção, velho. Finalmente! Que legal o barquinho dos Elfos, mano. É literalmente uma árvore. Tá, eu não alcanço ali. Parece que o cara só derrubou o tronco na água e falou, vai! Não, não é que eles cortaram. Acharam um pouco caído, tá ligado? Aí pegaram o tempo caído e empurraram até a água e falou, vai! Pra você não ter caído de graça aí, vai virar um barco agora. Posso oferecer assistente? Protector da floresta. Impossível! Impossível! A expedição... Não é possível, velho. Você sabe quem eu sou? E o Albrecht tem 9. Pera, mas ele tá até aqui embaixo, só tem 7. O que eu vou até fazer é porque aqui tá 5 turnos pra invasão, né? E aqui eu só tenho 1 exército pra me preparar pra conseguir esses skivings. Vamos chamar mais um aí, velho. Vamos chamar mais um aí, velho. Ah cara, deixa eu colocar tudo, 15 pontos é muita coisa. Para. Ok. Com 2 já dá pra dar uma brincada com os skivings que aparecer. Tecnologia, vamos seguir para... Força de projete 10% Uma boa. E o que essa aqui dá? Mais um de vida da floresta por turno? É melhor. E vamos lá. Cadabra! Fez igual o cara lá do guardiões, cortou o próprio braço pra fazer. É o Groot. Inclusive, em teoria, amanhã vai sair o plano aí de 10 anos da DC, velho. Nossa, minha expectativa tá tão embaixo. Nunca imaginei que eu ia estar tão... Brochado pra coisa da DC, velho. Pô, já... A Warnage conseguiu me cansar de níveis assim que... Eu não imaginei que isso fosse possível, velho. Eu não sei. A Warnage. A Warnage. Eu nunca falo. Ou seja, não deve. Eu nem parei que isso fosse possível... Eu não quero. Ninguém é saturado essa flor, ninguém aguenta mais Já foi a época de ouro Agora vai vir o Grizzles O Grizzles só tá com duas cidades, é isso mesmo? Mano, eu tô em guerra com o mapa inteiro Quem eu não tô em guerra é meu vassalo, basicamente Cara, aparentemente eu tô me tornando caos Só que diferente do caos, caos que é caótico e mau Faz tudo pela destruição e foda-se Eu sou caótico e bom, não importa o que eu tenha que fazer Eu faço isso pelo bem, então eu sou caótico e bom Mesmo que eu tiver que matar o mapa inteiro pra restaurar a ordem Isso é caótico e bom Agora se eu quiser destruir por destruir, aí eu sou caótico e mau Na verdade nem caótico e bom, eu sou caótico e neutro Porque caótico e neutro não segue lei O caótico e bom ele faz tudo que For necessário dentro das leis Mesmo que ele tenha que interpretá-la de maneira extremamente errada Pra fazer o objetivo dele, tipo alguém que mora no Brasil Que está muito famoso ultimamente Usando a lei e a moda caralha Esse seria um caótico bom Agora os elves são caótico e neutro Mas o grande livro de grudges Estão caos Estão caos Os caras não conseguem mandar uma frase Manda um bom dia Pra galera que está assistindo pelo Youtube Manda uma piada pra galera que está assistindo pelo Youtube Qualquer coisa serve Vlade Vlade Será que você pode me deixar quieto? Só por 5 minutos Que cara insuportável Que cara insuportável Que cara insuportável Tem que fazer A mensagem está aí pra isso As notificações estão aí pra isso O samba está aí pra isso É pra pegar os caras É pra pegar os caras do nada A raid está aí pra isso Nossa Nossa essa máscara aqui Que foda Caralho Heroína lendária isso aqui? O louco bicho Não tinha prestado atenção no visual ali Olha Talvez até daria pra ganhar lutando Mas eu estou com uma preguiça É muito desejo do caos pra ficar cuidando A rage é legal de qualquer jeito Dá susto De qualquer forma Inclusive eu já estava vendo o remake Do Dead Space 1 lá Tá bem bonito Não mudaram quase nada O protagonista agora ele fala Porque ele não falava Eles só ficavam escutando Ele só começou a falar A partir do 2 né E Tá igualzinho pro primeiro jogo Não mudou nada praticamente Além do o Isaac falar né Se eu mandar uma piada você perde uns inscritos Eu já perco o normal cara Não se preocupa com isso não Se você tem ideia só pra eu sair do 2050 lá no Youtube Tá sendo uma luta Porque tipo Chega em 2050 e cai pra 46 Aí chega em 2050 e cai pra 47 Olha a Larry avançando nos caras aqui também velho Nunca duvidei Beleza 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 Órion Se tu vai esse cara aqui Com esse daqui Com esse daqui Tch Nunca duvido Nível contra o Uый Mas Nível Nível do Senhor Recrutado mais 3 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 Por que eu não estou adjacente? É, aí é triste. Adicionar a lore da mulher do Isaac? Eu não avancei tanto para saber disso daí. Mas no 1 já não contava as coisas dela, eu acho que contava. Faz muito tempo que o jogo é Dead Space 1 mesmo. É que no 2 ela já acorda zoada, né? No 2 ela já está perturbada da cabeça lá. Na verdade ela não é nem ela, é tipo uma ilusão da cabeça dele que eu me lembro. A Dead Space é legal de jogar, nosso jogo é muito brutal. Tem que desmembrar os bichos e depois ficar pisando na cara dele é muito bom, né? Vamos pôr esse daqui. Tá aqui. Se a gente atacar aqui provavelmente o cara vai descer ali para atacar o Kugaf. Não, não, não. Beleza. Não, nem é! Cara, eu acho, sinceramente, os sustos de Dead Space 2 do melhor que eu digo de um vítivo. Acho muito bom. Não é. Apenas o meu atributo Morra, Belacor Arbis Camerão Sua Apenas o meu atributo Apenas o meu atributo Ao meu bel prazer O primeiro maldito é o último a saber que seu tempo acabou mais uma vez Rejeitado e amaldiçoado pelos poderes destruidores Até que eles encontrem uma forma de usá-lo daqui a alguns milênios Derrotou o Belacor Capacidade da reserva de poder dos ventos de magia mais 5 Pongulho mais 2 dá pra vencer o local Taxa de repulsão de Bastion mais 5% E Forte da arma mais 5% pra reserva do Senhor Ótimo É, agora a gente conseguiu chegar aqui no maço que eu precisava Porém aqui, né Como é que eu vou fazer as lutas em volta Com todo mundo longe pra baralha aqui E não é superada Vou ver se eu teleporto alguém aqui perto já Você Já me atrapalhou aqui pra fazer as coisas Porque tá vindo dois full stack aqui A gente não tem vida pra brigar com dois full stack agora A gente não tem vida pra brigar com dois full stack agora Então nesse ponto eu acho que seria melhor a gente realmente meter a Recuada estratégica Ou ir ali pro Forte da Cova Eu acho que eles não alcançam Eu acho que eles não alcançam Dá pra libertar a Irmandade do Urso Não, vai ficar Muito facção, é melhor passar pra aqui Eu já liberei aqui Eu posso sair acampado, perfeito Seus ordens são acertáveis Cara, o que me incomoda muito em Resident Evil Quando você joga nas dificuldades mais altas É que os bichos são muito imortais Se você dá tipo 5 balas na cabeça do zumbi O cara não cai, velho No Dead Space não tem erro, velho O bicho vem, com um tiro na perna, um tiro na outra, um tiro no braço, um tiro no outro Pisa na cara dele e morreu Então ele tinha recompensa pra você jogar bem, tá ligado? No Resident Evil parece que ele só aumenta a barra de vidro do bicho mesmo E foda-se Cara, eu comecei a ver esse cara e esse protocolo Mas eu larguei no meio Confesso pra você, velho Eu achei chatão, velho Eu não gostei, velho Tá, vamos começar essa bagaceira aí, velho Tá, vamos começar essa bagaceira aí, velho Tá, vamos começar essa bagaceira aí, velho Tá, vamos começar essa bagaceira aí Seus ordens são acreditáveis Se eu for pra lá eu vou ser atacado Eu consigo garantir isso da esquerda aqui, velho Eu consigo garantir isso da esquerda aqui, velho Aí, talvez É, aqui ainda não Tá bom Então, vamos começar essa bagaceira aí Eu desenho o proibite da vida Eu arremoto a Milena Por enquanto eu tenho muito que fazer, com o tal ritual lá, é só esperar mesmo Isso aqui também tá quase, hein? Estou subindo 3 por turno. É que ela é uma região muito pacífica, não tem muita guerra em volta. Essas aqui que fica brigando direto, sobe muito rápido a raiz, velho. Presidente de volta aumenta a vida, os recursos ficam muito escassos. Tipo, na atividade maior do Remake 2, pra você salvar o jogo, você precisa de um item. Ah, eu lembro. Sabe qual é o posto de município? A zoeira. O posto de município? A zoeira? Hã? Entendi, não. Mas então, aquele Caristo Protocol, eu senti que eu tava assistindo aquele jogo do Kojima, do Motoboy. O Death Strange, nossa, cara. Eu comecei meu negócio, eu tava aqui de boaça. Eu acho que eu deve ter dormido na gameplay, velho. Sem brincadeira, né? Rapaz... Inclusive... Hoje de manhã eu tava jogando o Den Ring, como eu falei, né? Tava farmando umas almas aí, ajudando o povo. Cara, tava de boa andando pra pegar uns itens lá de melhorar minha arma. Daqui a pouco do nada eu escuto uma personagem gritando, morrendo. Oxi, oxi, oxi. Eu cochilei andando na Den Ring, velho. Muito bom, velho. Cochilei bonito, caído penhasco com o cavalo. Tanto que eu até fui dormir depois do trabalho ali. Nossa, tava foda, velho. Porque enquanto o município tem limite, a zoeira não... Puts, eu tinha que ter colocado isso aí no final da piada e tal, velho. Puts, eu tinha que ter colocado isso aí no final da piada e tal, velho. A história do Dark Souls é legal, pô. Muito melhor que a do Elden Ring, pra mim. Vamos ver como é que vai amadurecer a história do jogo com DLCs e... Ah, do Death Stranding? Pô, achei que tava no Dark Souls. A cara vai defender o Death Stranding na minha live. Aí eu vou ter que dar ban. Porque DS é a sigla de Dark Souls, não Death Stranding. É uma ofensa se falar isso. É legal que eu vim pegando todas as cidades que eu peguei ali atrás, velho. Só essa floresta lúgubre ali que eu não sei se eu vou conseguir pegar não, hein, velho. Vou ter que brigar com o Império inteiro pra conseguir ela, velho. Só vou conseguir a cabeça. Cara, Skyrim é isso aí, mano. Qualquer jogo de mundo aberto, quando você tem que andar muito, velho. Até você chegar no ponto A ou no ponto B, se você tá cansado, você dorme, velho. Não tem como. Ainda mais no Elden Ring, que não fica tocando música direto quando você tá andando normalmente, né. No Skyrim até tem música. E a música vai dar uma calminha, hein. Você vai... Eu morri, foda-se. É, no momento eu tô mais querendo testar as coisas do Elden Ring, velho. Skyrim dá preguiça de jogar, velho. Toda vez. O Arkin não tem que ali resolver a trilha da floresta, velho. Para de avançar pra esquerda, cara, na moral. Cara, até hoje eu não consegui testar aquele mod lá da região nova de... Não testei ele até hoje, velho. O máximo que eu consegui foi chegar no lugar, mas eu nunca fiz nada. Então, tio. Esse é o problema que eu tenho também, cara. Eu ponho esse cara pra jogar. Eu fico lá um dia inteiro só selecionando os modos que eu quero. Não, vai ser foda, vai ser foda. Vamos fazer isso, 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 isso. Vai ficar assim, assim, assado, pá. Abre o jogo mais meia hora pra criar o personagem. Ok, agora eu vou jogar e... Ah, cancela. Eu já quero fechar, velho. Nossa. Dá uma preguiça do caralho, velho. Mano, o clã ferroso tá lutando com causa, velho. A que ponto chegamos? Tóric morreu. Vamos dar mais um turno, vai. Só pode adiantar esse ritório. A sua vontade é sua. Você tem minha bênção. Eu vivo para servir a Ariel. Eu vivo para servir a Ariel. Zoom. Tá, não tem nenhum tratado com eles, perfeito. Não tem muito trabalho para fazer aqui, viu? Contemptible. Tô com muito arqueiro, velho. Ah, eu venho. Tô com muito arqueiro, velho. Tem coisa dos caras aqui ainda? 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 Fazendo o meu caminho. Eu só falei Nada como estudos subterrâneos embaixo d'água Ao seu serviço Eu tenho que ir para cá, Nagenhof O que você precisa? Qualquer coisa é possível Eu acho que esse cara está querendo ir para a floresta Só que ele não chega ali nem se ele quiser Eu adquisto para sua solicitação Tá, tranquilo, perdeu duas guerras elegantes Mas o outro ali não vou ter força para atacar não Vou ter que tomar uma distância para não ser atacado de graça aqui Não tem que tomar uma distância Impecionado Hummmmm O cedo está desesperado Eu vou desesperar A gente tem mais uma invasão lá em cima Ok Vilguin onde você ta Vilguin? Então Cê já ta de boa aqui também, da pra gente vir até aqui Perfeito O Teod. O deserto da NET que estava aqui sumiu. Você pode pegar mais desse. Esse aqui. Tá, a invasão vai chegar daqui 3 turnos. Ele vai pegar metros de armado, meu João do NET... imm... É, vai cair em muita cidade, amiguinhos. Vai cair muita cidade. Tardece a atender! onde você passa? Apenas uma vez que o Barbaro vai fazer é brigar com o rato. Que as lindas esposas não vai existir se usar para dominar o mundo Que as lindas esposas não vai existir se usar para dominar o mundo Para o maior pedido é só responder uns zips opzons Pronto Cara, Praga Escape está comigo Eita, foi isso Deu hein Ah, deve ter sido o águil do grupo do Dota, do cassinão Praga Escape está comigo e Fonça Infernal deve estar com o caos E o Arthur Não faz amizade aí né O Kroger Não faz amizade aí né Lá vem ele de novo Demorou até para declarar guerra em mim Tá vendo Vai pra Praga Escape hein, Belegar Tem um negócio legal lá Mano, olha a treta que eu vou ter que me meter nesse deserto aí Manfredo tá de aliança com o seguidor de negócio Que tá com 19 cidades, cara Olha o tamanho da treta que eu tô me metendo Ah, não dá nem impressiona não Boa noite A questão é só que eu tenho que segurar a floresta lá mesmo É a felicidade do meu passado Tá difícil subir aqui nesse caos Nem com o Baltasar Girls tendo confederado ao Império ele tá fazendo alguma coisa Sério, não vem exército do Império pra cá Tô sozinho resolvendo todas essas tretas aqui Anões Tô vendo ninguém Não, o problema é que se eu tá caindo eu sei que ele vai vir pra cima de mim Porque é só quando eu tô precisando dele que ele não vem Aí vai ser só mais um problema pra eu resolver Tô vendo ninguém Porque é só quando eu tô fazendo alguma coisa E aí vai ser só o meu passado 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 sei lá será que eu estou querendo morar finalmente? ae boa notícia ae foi três facções de jogador em guerra, perfeito grande dia não alcanço nenhuma cidade dos cara aqui cara, vamos jogar aqui aqui a gente vai, não alcanço ainda, merda que grito é esse, mano? o gemidão do elfo negro ali, velho e aqui a gente está meio de boa então vamos direção à floresta também, velho só falta um deus para a gente brigar, e a gente sabe que ele está vivo ainda com certeza o kairos, tenho certeza que o kairos está vivo o kairos, tenho certeza que o kairos está vivo o kairos fica um livro para ajudar nas outras florestas, porque aqui está super de boa e aí e aí e aí e aí e aí e aí e aí